Salve, salve rapaziada, essa é a Indiana TV aqui na voz, esse calvo amado que vos fala Estou trazendo pra vocês hoje a skin, as skins da Luban número 7 Se você gosta desse tipo de conteúdo, pegue seu copo de água aqui Já tenho meu copo de café preparado aqui, sente-se na sua cadeira E vem comigo pra conhecer todas as skins que a Luban tem direto aqui dos treinadores chinês de Warner Vikings Então, sem mais delongas né, já sabe, rasga o dedão no like e se inscreve no canal A primeira skin é a skin básica que já tem no servidor nosso né A Luban é um personagem muito engraçado né Eu acho ela engraçada Skin bonita dela, a skin básica A gente tem outra skin básica aqui dela Mas as skins básicas dela são bonitas Vamos ter também Essa, nossa mano, pai da misericórdia, a skin custa 3 mil fiches Calma aí né, olha a skin, a gente é Pobre de marré, marré né Se é uma skin de evento, gamer, sei lá mano, 3 mil fiches What the fuck man Olha aí a mítica dela, que todo mundo sonha É mais fácil achar uma nota de mil reais na rua do que se achar essa skin Se pegar essa skin rápida no jogo Linda né Linda né Linda demasiado, já sabe, tá vendo esse videozão aqui agora Sabe aquilo que o pai gosta, deixa o seu likezão e se inscreve no canal Essa aqui bem provavelmente é uma skin de evento né Da hora né Da hora né Também é uma skin de evento essa daqui Tem essa rara aqui também que é bonita Tô ligado que vocês gostam de manhã skin hein Da hora essas skins Ai troquei o herói, volta Também troquei o herói Nessa daqui Essa daqui é a Luban com o mestre dela Vocês não sabem, esse suporte é o mestre dela Diz que ela fica imbatível quando tá junto com ele né Estamos na saga dos ADCs daqui Então já sabe né Vai ser dos ADCs primeiro hein gente Bonita essa skin hein Bem provavelmente é por evento Essa skin dela de gatinho Da hora né E essa que chegou no servidor nosso né Bonita essa skin hein Pra mim a mais bonita de todas é essa Da hora né E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Já sabe, deixa o seu likezão Pra fortalecer demais Se inscreve no canal E deixa nos comentários O que você achou das skins Igual ao próximo herói Que você quer que eu traga E ativa o sininho das notificações Pra você não perder nada Terça, quinta e sábado Tem vídeo de top rank da China jogando Segunda, quarta e sexta e domingo Tem vídeo de skins nessa série Que eu estou fazendo Beleza? Fique com Deus Tem um grupo do WhatsApp também Pra você tá entrando E se divertindo comigo aí Pra acompanhar as lives Live todo dia, meia noite E último recado Me segue no Instagram lá Cendete TV, beleza? Fique com Deus Juízo na minha audiência E eu fui! Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus